Tudo que eu ouço agora é o silêncio, no exato momento em que ele volta. E sinto como se um vorte se girasse loucamente dentro do meu peito. Ela é um anjo doce brincando com o perigo e faz o meu ódio se dissolver em admiração. Ele gosta de me ver assim. Você tinha apenas dois anos quando eu te vi pela primeira vez. Nesse mesmo lugar, protegida por essas grades como uma princesa. A queijo d'or funcionava como seu berço, mas não nasceu em meio à riqueza extravagante, meu amor. Num instante, ele é emoção pura. E no outro, é frio como gelo. Ela está olhando pra mim com aqueles olhos piedosos e vitrificados, deixando-me preso em seu encanto. Isabelle na queijo d'or, protegida pelas grades, é a coisa mais linda e erótica que já vi. Libele. Não quero fazer assim, Ian. Você me assusta quando está irritado. Não estou irritado. Estou calmo agora. Preciso de você. Vem. Essas grades são tão reluzentes. Parecem ser feitas de... Ouro. Meu Deus. E você está louca a me deixar de castigo quando eu desobedeço você? Não é castigo. Só te coloquei aqui pra te proteger. Agora que sabe que eu me apaixonei por você, vai me mandar embora da sua vida? Isabelle. Me beija. Me beija. Me beija. Me beija. Me beija. Me beija. Me beija.